Falando sobre temas polêmicos Eu quero fechar o raciocínio do último aborto E eu levantei um de uma família que teve fetos na... Cristiano falou o quê? Não, de jeito nenhum Como talvez mais... E porque eles não se custam, sete bebês não tiveram atalimentação suficiente Morreram em casos assim, em tudo porque é uma questão de fetos E tem que, tem que, tem que sujeitar a todo aquele... A partir do momento que buscar... Quer dizer, eu já sou médicos, né? Então, seria realmente eles seguirem, então, não... Três, não, né? Raciocínio, mas lógico que seria... Gente frio, né? Calculhinho... É, é... O que vale mais? Já erraram no tratamento Erraram... Tentaram, tentaram Nós iríamos... No meu caso, eu acho que deveria... A prudência Gente, se eu estou querendo ser... Quatro... E depois a consciência... Tete Mas é... Pedro João e André Não vai nem julgar a família pra fazer Eu não julgo a família É a decisão deles, é... Filhos... Era o natural... Um dia... Se alinha... Na verdade ela... Faltando Pedro, João e André Não, mas aí... É pra julgar a família, porque quem... Ela fez... Fizeram uma escolha... Na verdade, ela teve que fazer uma escolha Tinha a probabilidade... Não... É o que deu, né? Fé, né? Perfeito... Deixa eu só mudar agora... Rá uma praga nesse mundo agora... Cinza... Que foi um livro mais... Né? Fazer... Manifestação... Contrário... Falar que esse filme não presta... Boa... Cerca de 200... Erechim... Segunda-feira... Os idiomas participavam de um... Temas como as sexualidades... Palestras... Participantes... Queriam sair às ruas da cidade... Do filme... Baseado... No livro muito vendido... Uma coisa eu aprendi uma vez... É o seguinte... Olha... Você já viu um cachá? Cachorro... Lá de cachorro... Não... Que cachorro é esse? Não... Eu quero ver isso como igreja... Eu acho até interessante... Acaba sendo idiota... No sentido de... As pessoas lerem um livro... A manifestação contrária... Agora... Agora... Por exemplo... Teve o filme... Porque o governo... A... 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 O estúdio que foi... O filme é o filme... E não tem nada com nada... Só acho que eu nunca assistirei ele... Coisa pra apagar... Eu falei... Rapaz... As vezes o que... A nossa mãe rua... Levantar a bandeira... Agora chama a atenção... Mas... Quando a gente faz o manifesto... Chama a atenção das pessoas... Para querer conhecer... É uma estratégia... Quer dizer... Jesus... Evangelho... Verdade... Então se a gente... Despregando o que os outros estão... Foco aí... Realmente... Negue-se a si mesmo... As pessoas tem que tomar... E elas se conv... Então... É... Entra aquilo... A gente fala do que... As vezes é muito isso... Eu acho que falta assim... André... É... Em que a igreja... Muito tempo... Saia com a banda... Em Paracambi... Pua... Para filme... Pelo amor de Deus... Uma coisa que... Da folheta... Ganhariam mais curiosidade... Por parte de algo... Que igreja é? A vó falando mal dele... Aí eu falo assim... Os crentes... Poxa... E nós estamos perdendo... Realmente... Você faria? Não gostei... A indústria... Depois... Eu acho que... Vai pesquisar... E na verdade... Eles querem arrecadação... Vai lá e tem uma decepção... Né? Na verdade... Vai lá assistir um filme... Chegar lá e tem uma grande decepção... É o marketing... E sem como... Que não ler a Bíblia... Olha só aquele gigante... Tem que ler... De pé... Tá descrente... Eu não vou falar... Realmente... Só não é... Tipo assim... Antes de pedra... Você tá lá no livro... Fogado no filme... Esses últimos filmes da... Da... Olha só... Não recomendo... Porque é um local lá no Egito... Os do lado lá... Prainha pequenininha ali... Não fez rasa ali... Então amigo... Gente de Hollywood também... Foi muito bom o nosso papo... O lado aqui... E também vocês... Bem polêmicas... Obrigado pela federal... Obrigado pela sua audiência... Mano... Bom culto... E aí... 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 Eu quero mais, mais... alegria, mais, mais. Boas novas. Mais, mais, mais de Deus pra mim